Item 2, processo 48.500.333.2015-19. Aprovação da edital do leilão número 5 de 2015, ANEL, destinada à contratação de concessões para prestação de serviços públicos de transmissão de energia, consolidada após contribuições apresentadas na audiência pública número 51 de 2015. Diretor-relator, doutor Tiago Corrêa. Mediante o ofício número 533 de 2015, a SCT encaminhou ao Tribunal de Contas da União o ato justificatório referente aos estudos de viabilidade técnico e econômico e socioambiental dos empreendimentos integrantes dos lotes do leilão número 5 de 2015. De 6 a 31 de agosto, realizou-se a audiência pública número 51, instauradas com risco de acolher subsídio e informações para o aperfeiçoamento da minuta de edital e anexos do leilão número 5, o qual se destina à contratação de concessões para prestação de serviços públicos de transmissão de energia elétrica, incluindo a construção, a operação e a manutenção de instalações de transmissão que passarão a integrar a rede básica do Sistema Interlegado Nacional. A ANEL atendeu ao prazo mínimo de 60 dias, conforme estabelece a instrução normativa do TC nº 27, do protocolo do ato justificatório, do corrente leilão, que ficou de 16 de julho de 2015 até 7 de outubro, que totalizou então 83 dias o período. Então, como até a presente data não houve a manifestação do Tribunal de Contas, mas foi cumprido o rito, não há óbice para o prosseguimento do rito licitatório. Em reunião solicitada pelo secretário-executivo do Ministério de Minas e Energia, ocorrida no dia 10 de setembro, constando também com a participação do diretor-geral da ANEL, do diretor-geral do Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, e do presidente da empresa de pesquisa energética, para tratar do escopo do leilão de transmissão nº 5, determinou-se que os lotes A, B, C e F, sem proponentes no leilão nº 1, deveriam retornar dentro do escopo do leilão nº 5, devido à urgência dessas obras, bem como determinou-se a retirada dos lotes I e J do escopo inicial do leilão 5 e de alguns empreendimentos dos lotes A, B e F, desse mesmo escopo inicial. O MME, então, por meio do Ofício 328, definiu pela retirada da subestação 230-138 Curitiba-Sul, também do escopo do leilão 5, devido à necessidade de algumas alterações nos parâmetros operativos do transformador. Então, o resultado do leilão 5 seria agora resumido pela tabela abaixo, em que você tem os lotes do empreendimento A, que foi acrescido, ele vem do leilão 1, você tem o lote B também acrescido do leilão 1, que entra aqui, aquelas subestações de Paranaita e Cláudia e Paranatinha e Ribeirãozinho, que ajuda a escoar ali o complexo de Terespiris, né. O lote C também, ele é acrescido do leilão 1. O lote F, ele é acrescido com a retirada de alguns empreendimentos, então sai a linha de Xinguó, a LT 270 de Nossa Senhora do Socorro, até Penedo, Circuito 2, e assim por diante. Há um lote mantido, com a retirada somente da subestação Curitiba-Sul, original do leilão 5. O outro lote também, original do leilão 5, teve a retirada da subestação Onça-Puma. E um outro lote também, que seria o lote I do leilão 5, que ele foi colocado na audiência pública, permanece. E um lote retirado, que seria o lote J, que era a linha de 345 KV, bandeirante Paratininga 2, e Espiratininga 2, Circuito 1 e 2. Em 5 de outubro de 2015, foi emitida a nota técnica conjunta, número 4, da CELCO-SCT, por meio do qual as áreas apresentaram análise das contribuições recebidas na audiência pública e recomendaram a aprovação do edital e respectivos anexos. E por meio do parecer número 662, a Procuradoria-Geral examinou a minuta de edital e respectivos anexos do leilão e opinou pela irregularidade e continuidade do referido procedimento ao relatório. Procuradoria. A Procuradoria reitera o parecer 662, 2015, opinando pela juridicidade da minuta do edital do leilão número 5, 2015, a qual está em condições de ser deliberada pela diretoria. Então, a sessão pública do leilão vai ser conduzida na BMF Bovespa, na Bolsa de Valores, no dia 6 de novembro de 2015, às 14 horas, em sua sede, em São Paulo, sendo o horário inovação, normalmente a gente fazia às 10, vamos fazer esse leilão às 14. As concessões para a prestação do serviço público de transmissão no âmbito do leilão 5 serão feitas em 12 lotes, a seguir discriminados agora com a nomenclatura oficial. Então, o lote A é composto pelas seguintes instalações no estado de Minas Gerais. Tem uma subestação de 500 e 345 KV, que é o presidente Juscelino, uma subestação de 500 e 230 a Itabira, uma linha de 500 KV ligando o Pirapora 2 a presidente Juscelino, são dois circuitos, uma linha de 500 KV ligando o presidente Juscelino a Itabira 5, uma linha de 345 KV ligando o Sete Lagoas 4 a presidente Juscelino, também, que são dois circuitos, outra linha de 345 KV ligando o Sete Lagoas 4 a Betim 6, uma linha de 345 KV ligando o Betim 6 a Sazedo, outra de 345 KV ligando o Itabirito 2 a Barro Branco, e uma de 230 KV ligando o Itabira 2 e uma subestação de 345 KV em Sazedo, uma outra subestação de 345 KV 138 KV em Betim 6, uma de 230 KV em João Monlevade, e uma de 230 KV 138 KV em Janaúba, e uma de 230 KV 138 KV em Braúnas. Então, uma subestação de 230 KV em Timóteo 2, uma linha agora de 230 KV ligando o Irapé a Janaúba, uma linha de 230 KV ligando o Irapé a Araça Ui, uma linha de 345 KV ligando o Itabirito 2 a Geseaba 2, não, aqui é só o Circuito 2, outra ligando o Geseaba a Itutinga, e finalmente uma subestação de 345 KV 138 KV em Varginha 4. O lote B, ele é composto de instalações no estado do Mato Grosso, são três linhas de 500 KV ligando o Paranaíta, Cláudia, Cláudia, Paranatinga e Paranatinga Ribeirãozinho, e uma subestação de 500 KV 138 KV, e Paranaita, que seria um pátio novo. O lote C é composto de instalações também no estado do Mato Grosso, é uma linha de 230 KV ligando o Paranatinga e Canarana, e uma subestação de 230 KV 138 KV em Canarana, e uma subestação de 500 KV 230 KV em Paranatinga. O lote D é instalações no estado do Espírito Santo, uma linha de 345 KV ligando o Viana 2 a João Neiva 2, uma subestação de 345 KV 138 KV em João Neiva 2, uma linha de 230 KV ligando o Linhares 2 a São Mateus 2, uma subestação de 230 KV 138 KV em São Mateus, e uma subestação de 345 KV 138 KV no Rio Novo do Sul. O lote E é composto de instalações nos estados do Paraná e Santa Catarina, tem uma linha de 525 KV ligando o Curitiba Leste a Blumenau, uma linha de 230 KV em Uberaba, Curitiba Centro, uma subestação de 230 KV 138 KV em Curitiba Centro, uma subestação de 230 KV 138 KV em Medianeira, é um pátio novo também, e uma linha de 230 KV em Baixo Iguaçu, Realeza. E uma subestação de 230 KV 138 KV em Andira Leste. O lote F é composto de instalações no estado de São Paulo, é uma linha de 500 KV ligando Campinas a Itatiba, uma linha de 440 KV ligando Cabreúva a Fernão Dias, em Circuits 1 e 2, e uma subestação de 440 KV em Água Azul, e uma subestação de 440 KV em Bauru, com compensador estático. O lote G é uma instalação no estado do Mato Grosso, com uma linha de 500 KV ligando Jauru a Cuiabá. O lote H é composto de instalações no estado de Alagoas, Bahia, Paraíba e Sergipe, é uma linha de 500 KV ligando Paulo Afonso 4, Aluís Gonzaga, Circuito 2, e uma linha de 500 KV ligando Campina Grande 3 a Pauferro. O lote I é composto de instalações no estado do Pará, com uma linha de 500 KV ligando Vila do Conde a Marituba, e uma linha de 230 KV ligando Marituba a Castanhal, e uma de 230 KV ligando Marituba a Utinga, e uma estação de 500 KV 239 KV Marituba. O lote J é composto de instalações também no estado do Pará, com uma linha de 230 KV em Guanoxinguara 2 a Santana do Araguaia, Circuits 1 e 2, e uma subestação de 230 KV 138 em Santana do Araguaia. O lote 4 é composto de instalações no estado do Ceará, é uma linha de 230 KV ligando a Caraú 2 a Sobral 3, seria o Circuito 3, e a subestação de 500 KV em Sobral 3 com compensador estático. O lote L é composto de uma instalação no estado de Goiás, que é uma linha de transmissão 230 KV, ligando Trindade a Firminópolis, que ela tem 83 km. Apresenta-se, então, na tabela a seguir, para cada lote de empreendimentos, os prazos de entrada na operação comercial das instalações de transmissão, os valores das receitas anuais permitidas, de referência, que seria a RAPI máxima, e os valores das garantias de propósito de fiel cumprimento, a serem aportados pelos licitantes, e o número de empregos diretos estimados. O investimento total deste leilão atinge 7,5 bilhões de reais. E a gente estima gerar de emprego direto quase 18 mil empregos, e nos é 7.868. As obras mais impactantes seriam no lote A e B, com valores de investimento, e as com maiores prazos para implantação seriam os lotes A, E e F, e que existiriam empreendimentos com até 60 meses para entrada em operação comercial. As instalações de transmissão deverão entrar em operação comercial, então, entre 36, seria o lote mais curto, e 60 meses da assinatura do contrato, que é previsto para 4 de março de 2016, e serão implantados aproximadamente 4.600 quilômetros de transmissão, e 9.700 MVA de transformação em subestações. A sistemática do leilão é exatamente a mesma, que a gente usou nos leilões anteriores, especialmente no leilão 1. E em relação à análise das contribuições, ela foi finalizada o período das contribuições da audiência pública 51, foram recebidas 33 contribuições, foram aproveitadas 33 contribuições, e 72 foram consideradas não aproveitadas. A íntegra das análises das contribuições pode ser contada na nota técnica conjunta número 4, da CEL e da SCT. Mas as contribuições não aproveitadas tratam basicamente da alocação de riscos de licençamento ambiental, sugerindo que ela fosse em sua totalidade transferida ao usuário, e relativas ao valor máximo da penalidade de multa, da exclusão dos requisitos técnicos do digital e seus anexos. As contribuições aproveitadas, aqui eu vou inverter a ordem do 16, vai ficar abaixo do 17, as contribuições aproveitadas tratam principalmente da melhoria da descrição dos parâmetros técnicos do digital, e de ajustes na redação para dar maior clareza ao texto do contrato, especialmente em relação às cláusulas de caso fortuito e de alocação de risco. São as cláusulas que, de fato, são a grande inovação desse edital, e eu trago elas colacionadas abaixo. Para destacar para os diretores, a cláusula 16, então, ela resume todos os riscos que são de responsabilidade exclusiva da transmissora, não é um rol exaustivo, mas é um rol que nós entendemos bastante completo, de modo a orientar a decisão de investimento. Então, você tem, desde a identificação do objeto contratado, através da documentação disponibilizada do edital, a gestão econômica financeira do negócio, até greves de qualquer natureza, prejuízos decorrentes na falha de segurança, e ocorrência de eventos tidos como caso fortuito ou força maior, quando sua cobertura possa ser contratada junto a instituições seguradoras no mercado brasileiro, na data da ocorrência, ou quando houver a pólice vigente que cubra o evento. A grande inovação aqui também seria a hipótese do risco compartilhado, que é a subcláusula segunda, que considera-se risco de responsabilidade compartilhada entre a concessionária e os usuários, o atraso não imputável à transmissora no licençamento ambiental, superior ao prazo total estabelecido na legislação, para o órgão onde tramitou o processo de licenciamento, incluindo todas as etapas, exceto quando este prazo for inferior ao prazo legal do órgão ambiental federal, nessa hipótese, o prazo considerado será aquele definido para o órgão federal. E a fórmula de compartilhar isso foi colocar na audiência pública duas hipóteses, uma de recalcular rápido, uma regra um pouco mais complicada, e a outra seria uma abordagem que surgiu até na discussão com a diretoria, que seria de você simplesmente devolver o prazo. Então, se atrasou um ano, se devolve um ano no final da concessão. Bem, se está devolvendo o prazo integral, por que se fala em compartilhamento? Porque não incide nenhum tipo de juros ou correção associada a uma eventual perda de receita. Então, um ano agora não é igual a um ano no final da concessão. Mas, de toda forma, é uma regra bastante objetiva, e as contribuições foram, no sentido de, claro, de uma preferência por esse tipo de regra. Porque é mais importante para o empreendedor saber, de maneira líquida e certa, qual é o efeito do risco, do que ele ter um valor mais acertado ao evento, mas que demoraria muito para ser apurado, e depende de um processo administrativo para poder ser contabilizado. Então, dessa forma, uma vez reconhecido o atraso, automaticamente já se dá o prazo, e isso foi considerado, dentro da audiência pública, como inovação bastante interessante, e se espera que vá aumentar a competitividade do leilão. A outra hipótese é que a gente, uma vez que trata do caso fortuito, a força maior, e chama atenção para eventos que possam ser segurados, se introduz uma cláusula 17ª, que estabelece a caracterização do caso fortuito e força maior, e o prazo para que as partes, a concessionária, notifique a ANEL da ocorrência do evento, para a gente poder acompanhar e verificar se todas as medidas necessárias para o seu equacionamento estão sendo tomadas. Na audiência pública, o prazo sugerido foi de 5 dias, a gente está ampliando ele para 10 dias, ou seja, em 10 dias após a ocorrência de um evento, a concessionária tem que comunicar à ANEL quais seriam os efeitos esperados para aquele evento, e quais as medidas adotadas para remediar. Isso aqui ajuda a evitar o risco que a gente verificou em alguns eventos de atraso, em que a fiscalização da ANEL, muito depois do evento, ela identifica aquilo, pergunta para a concessionária o que é que foi feito, se aquilo vai resultar em atraso, a concessionária inicialmente diz que não, que aquilo não foi nada, mas depois entra com o pleito de excludente de responsabilidade. Então, para poder trazer caso fortuito e força maior, tem que ter essa comunicação tempestiva, de modo que a ANEL possa acompanhar os desdobramentos, e a gente evita também aqui um risco adicional, que é o da demora no processo administrativo de análise de excludente de responsabilidade. Toda a discussão é antecipada e a ANEL participa desde o momento zero no acompanhamento das soluções que vão remediar ou minimizar as consequências do caso fortuito ou força maior. Então, essas duas cláusulas estão aqui no voto integralmente, mas são as principais inovações que vieram nesse edital de leilão. As condições para a realização do leilão, o leilão será realizado com inversão de ordem de fases, nos termos do artigo 18A da lei 8987, e conforme expressa a previsão de talícia, não haverá juízo de habilitação, é isso que quer dizer a inversão de fase, durante a inscrição. Tal juízo ocorrerá apenas para a fase da realização, após a realização da fase de propostas, e somente para os proponentes vencedores. Então, após a sessão pública do leilão, serão recebidos em data previstas no cronograma, os envelopes com os documentos da habilitação dos proponentes, que ofertaram o menor lance e se instagraram vencedoras em cada um dos lotes, com o fim de verificar o atendimento às condições de habilitação jurídica, técnico-econômico-financeira e fiscal-trabalhista estabelecidos no edital. A CEL divulgará o julgamento da habilitação, conforme a previsão do cronograma, respeitados os prazos para vistas do processo, recursos e contras-razões. O resultado do leilão deverá ser homologado pela diretoria, que adjudicará a seu objeto às proponentes vencedoras, que atenderem aos requisitos de habilitação. E as concessões para a prestação de serviços públicos de transmissão de energia serão contratadas por lote, pelo prazo de 30 anos, podendo ser prorrogado por igual período, a critério do poder concedente, e aqui eu destaco que a devolução de atraso não se confunde com a prorrogação, são dois institutos diferentes, num simplesmente se devolve um prazo tomado pela administração. Então, as principais modificações do edital, como dito acima, é a inserção da minuta do contrato de concessão de cláusula específica para disciplinar o tratamento dos principais riscos do negócio de transmissão, de responsabilidade exclusiva da transmissora, ou compartilhada entre a transmissora e os usuários, a inserção de uma cláusula específica para disciplinar o procedimento para invocação de caso fortuito ou força maior, e o acréscimo nesse leilão de alguns lotes, sem proponentes no leilão de transmissão número 1, realizando-se as devidas atualizações no estabelecimento da RAP máxima e adicionando as inovações da minuta de contrato de concessões, constantes no itens 1 e 2. Os lotes A, B e C mantiveram exatamente o mesmo objeto anterior e o lote H houve a retirada de alguns empreendimentos que compõem inicialmente esse lote anterior. teve um aumento do prazo de construção até a entrada na operação comercial do lote A, de 48 para 60. A realização da sessão pública vai ser à tarde, não pela manhã. A atualização da data de referência dos lotes, do preço, foi para 1º de outubro de 2015. E aqui é importante, talvez isso seja fundamental para alguns empreendimentos. A cotação do dólar, a gente atualizou até a última data possível, que foi a sexta-feira passada, e a cotação é de R$ 3,97. E a atualização dos parâmetros de capital de terceiros, conforme o item 9.8 do ProRent. Então, o cronograma do leilão, ele está descrito aqui abaixo, o essencial é que ele é publicado no dia 7 de outubro, ou a disponibilização do manual de instruções vai ser uma semana depois, no dia 14. E o prazo para a solicitação de esclarecimento se encerra no dia 19 de outubro. As respostas dos esclarecimentos do edital devem ser divulgadas até o dia 28 de outubro, que é o mesmo prazo para a solicitação de visita às instalações existentes. E o prazo para a visita se encerra no dia 29. Então, se solicita no dia 28, tem que ser visitado no dia 29, a inscrição online no dia 30, o aporte de garantia de propostas também vai do dia 30 ao dia 3 de novembro, também como inscrição. E as garantias devem ser disponibilizadas pela Bovespa no dia 3 de novembro. E a sessão pública do leilão vai ser no dia 6 de novembro, com o recebimento dos documentos de habilitação para o dia 13 de novembro. E nós esperamos publicar o edital, seguindo o rito obrigatório, obrigatório no dia 11 de dezembro de 2015. De modo que se inicia o prazo para recurso, que se encerraria no dia 18 de dezembro, e a previsão para homologação do resultado da adjudicação seria em 19 de janeiro de 2016. Por último, a gente espera assinar o contrato no dia 4 de março de 2016. Então, diante do exposto que consta o processo 48500-000333-2015-2019, voto pela aprovação do edital respectivos anexos do leilão número 5 de 2015, que tem por objeto a contratação de concessões para prestação do serviço público de transmissão de energia elétrica, incluindo a construção, a operação e a manutenção de instalações de transmissão, que passarão a entregar a rede básica do Sistema Interligado Nacional nos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Espírito Santo, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe. Eu voto. Em discussão, eu vejo que nós estamos tendo um avanço bastante interessante, principalmente nessa questão da análise de uma possível excludente de responsabilidade por parte do agente, que é a devolução de prazo. Isso eu acho que eu bem disse o relator. Por menos o valor, talvez não seja o valor mais real da perda que possivelmente ele possa ter, mas é um risco bem mais fácil de ser precificado e seguro, porque ele sabe que não vai depender de nenhuma outra análise maior dentro da agência, a não ser o seguinte, olha, foi tantos meses, tantos meses será me devolvido, pronto. E outro ponto é essa questão do caso fortuito aí também, que eu acho que ele tem que ficar bem caracterizado, porque invocar caso fortuito, eles invocam um monte de vezes e na maioria das vezes não é caso fortuito. Então, isso é importante, a gente ficar preocupado com esse ponto, porque senão nós vamos ter uma chuva de pedidos aí que na verdade não é caso fortuito. Como nós estamos dando um prazo de até 10 dias, pelo que eu entendi, e esse, desde que ele saiba também, esse também é um ponto que eu acho que nós temos que ficar preocupados, porque ele pode dizer que não sabia, demorou um tempão para não saber, então eu acho que isso é o primeiro que nós estamos fazendo dessa forma, eu acho que já a evolução é grande, mas temos que ficar bastante atentos a esse ponto. Outro ponto que eu achei bastante interessante no edital é o número de meses para alguns lotes, quatro lotes nós temos aí. Primeiro eu entendo que foi basicamente pela quantidade de obras que tem, então seria praticamente difícil uma empresa cumprir num prazo menor, porque as obras não são de tamanha monta, se pensado individualmente, mas no conjunto é muita obra. E nós temos aí novidade de algumas obras que já foram objeto de leilão, em outros casos, e são de extrema importância para a região e para o sistema, que é o caso do terceiro circuito lá de Paranaíta e Ribeirãozinho, que vai escoar aqueles 3.500 megawatts de potência das usinas, e que nós estamos aí já com um prazo extremamente apertado para aquilo ali. Eu acho que nós vamos ter alguma dificuldade de escoamento se as usinas entrarem no prazo que está previsto. No mais, eu tenho aí a parabenizar o relator e a equipe pela proposta e pelo resultado da audiência pública para o leilão. Eu também gostaria de fazer alguns destaques em relação a essa proposta de editar o leilão. Primeiro, o diagnóstico feito pela área está correto, eu acho que foi importante. Nos últimos leilões, nós identificamos uma certa nível baixo de participação, e aí identificamos também algumas causas de origem externa e causas de origem interna que caberia à agência prontamente reagir com base no diagnóstico. Eu acho que foi o importante, o diagnóstico está correto, consequentemente, as medidas que estão sendo propostas aqui também na nossa avaliação estão corretas. Primeiro, a questão é com relação aos prazos, alguns prazos que eram colocados, certamente, eram prazos reduzidos, consequentemente, tinham uma certa dificuldade. Isso poderia até ser já num preço maior, porque na hora que você tem prazo menor, você tem que ter uma mobilização maior, consequentemente, você tem que precisar de um arrape maior. Então, isso, de certa forma, foi sanado aí com uma ampliação de prazos em alguns empreendimentos. A outra questão, a questão do excludente de responsabilidade, quer dizer, a gente sentia que existia uma certa dificuldade externa por parte do agente, e aquela frase de que é risco do negócio, isso não deu certo, porque certamente algumas coisas têm risco, outra coisa, você tem até dificuldade de precificar, portanto, eu acho que vem corrigir, mas vem corrigir e ao mesmo tempo permite que o agente demonstre que está sendo o seller e demonstre que ele está sendo diligente. A outra questão importante que eu reputo aqui foi, dada a avaliação cambial que nós estamos vivendo e anunciando nesse momento, como a maioria dos equipamentos e dos materiais são cotados em dólar, nós percebemos no leilão anterior uma certa dificuldade dos agentes em fazer pré-contrato, uma vez que existia uma variabilidade muito grande do dólar. Colocamos um dólar mais próximo da realidade e, de certa forma, dá uma garantia suficiente. Por fim, eu reitero de que o que pode ser feito por parte da ANEL com base no diagnóstico está sendo feito. As variáveis de licenciamento, nós não controlamos, as variáveis de FUNAI, nós não controlamos, portanto, eu acho que as variáveis de mobilização e de quantidade de empresas que têm condições de participar, nós também não controlamos. Aquilo que nós podemos controlar, eu acho que a resposta foi uma resposta adequada, portanto, a nossa expectativa é que o nível de participação desse leilão seja muito maior do que ocorreu no último leilão. Eu queria só fazer um comentáriozinho também. Eu queria chamar a atenção para o lote A. O lote A, ele está todo concentrado em Minas Gerais e é o principal lote em termos de quantidade de projetos e de valor de investimento. e ele é um lote fundamental para o acoplamento com outros lotes que vão ser licitados num horizonte muito próximo, provavelmente já no próximo leilão, que vai vir do Nordeste para escoar a energia solar e a eólica que vai se instalar ali e vai juntar com Minas Gerais. E talvez seja nessa nova ótica da ANEL de acompanhar os contratos e estar sempre entrando. esse é um contrato bastante estratégico. E aqui a gente vai ter um dilema que é uma obra de interesse nacional toda concentrada num Estado, então por praxe seria o licenciamento local. Mas talvez seja o caso da gente conversar com o Ministério de Minas e Energia e existe aquela hipótese de empreendimentos estratégicos serem licenciados pelo IBAMA. E aqui talvez seja importante a gente fazer isso porque um atraso aqui eventualmente vai gerar um problema com um leilão que vai vir logo na sequência. Então é um lote que eu sugiro aqui a área e aos demais diretores que nessa nova ótica da ANEL de gerir para e passa os contratos já assina já faz a primeira reunião de gestão para saber como é que é o plano de obras qual é a expectativa para os próximos 3 meses a gente já está fazendo e este é um contrato que não pode estar fora a gente tem que monitorar ele no nível 1 de atenção. Eu queria fazer esse comentário. também só alguns comentários na linha que já foi comentado especialmente pelo Reiv e quero concordar sim de fato nós fizemos um diagnóstico acho que ele foi bem completo e as variáveis que de alguma maneira estavam sob o controle da ANEL elas todas foram tratadas e eu acho que endereçadas de maneira interessante. Como disse o Reiv evidentemente nem todas as variáveis a ANEL pode ter controle pode vamos dizer assim agir pode interferir no processo e eu acho que a mais importante talvez seja essa mesmo do nível de interesse de disposição e até de 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 recurso disponível para participar do 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 processo com essa com esse volume de investimento aqui estamos falando de mais de 7 bilhões de reais em investimento e outras em falar em outros leilões que nós já realizamos e outros leilões que estão também para desenhado para acontecer ainda esse ano por exemplo da geração da usina com concessão vencida como tem o pagamento de outorgue então tem um volume de recursos certamente que o mercado tem sua limitação em termos de investimento no segmento no setor eletro então e as outras questões que eu acho que foram aqui muito bem tivemos um avanço importante nesse edital que é essa questão da matriz de risco e acho que essa forma como está sendo aqui proposta de tratar um eventual atraso na questão do licenciamento eu acho que é sem dúvida mais adequada ela é mais objetiva mais fácil em alguma medida de precificar agora é claro que precisa ressaltar aqui o que já está dito mas que não é qualquer atraso é evidente que a responsabilidade continua sendo o agente de obter os licenciamentos apenas se ele foi diligente se ele fez a parte dele o órgão ambiental não respondeu no prazo regulamentar e essa condição é que credencia essa possibilidade portanto não é automático não é qualquer atraso ele tem que ser analisado tem que ser aceito vamos dizer assim a justificativa do atraso do excludente por parte do agente e essa questão de caso fortuito fosse maior eu acho também que ficou bem endereçado aqui claro que tem aqui quase que um detalhe mas eu acho que não acho que seja relevante tratar isso aqui mas é sempre ter uma atenção assim para uma para a forma de redigir a coisa aqui nesse caso de caso fortuito eu estava lendo aqui então está dito por exemplo na ocorrência lá no item 19 na ocorrência de um evento de caso fortuito ou força maior nos termos lá do artigo tal que afete ou impeça o cumprimento das obrigações contratuais o contratado permanecerá em vigor mas a transmissora atingida pelo evento não responderá tal aí tem uma sugestão de redação que diz no seguinte na linha A ele diz que ele tem 10 dias úteis contar da data em que tiver tomado conhecimento da sua ocorrência é claro que é correto isso não estou questionando mas seria muito mais preciso da ocorrência do fato entendeu tomou conhecimento já é um pouco subjetivo a galera vai dizer que tomou conhecimento na data tal então quanto mais objetiva for a cláusula eu acho que menos espaço tem para essa necessidade depois de ficar analisando porque a gente já tem a experiência aqui dos excludentes responsabilidade então só quero dizer que eu acho que com essa novidade que nós temos nesse edital acho que as áreas devem continuar debruçando sobre o assunto para melhorar ainda mais a clareza dessas clausas contratuais nessa clausa específica Romeu acho que o jurosa também chamou atenção desse mesmo ponto então qual que é a ideia que tem dois tipos de eventos que podem ocorrer um evento físico ele tem que tomar conhecimento exatamente no momento em que ele ocorre porque senão não gera efeito então caiu um meteoro caiu um meteoro ele soube na hora agora o que a gente fala aqui de tomar conhecimento é porque tem alguns eventos que são jurídicos então ele foi ele perdeu teve uma cautelar impedindo ele de fazer tal coisa e era totalmente descabido que não tinha nada a ver ele só pode nos avisar no momento em que ele toma conhecimento mas também só gera efeito a partir do momento que ele toma conhecimento na hora que a gente for medir ele não pode falar olha eu demorou uma semana para tomar conhecimento então a minha obra ficou uma semana mais atrasada bem se você não tomou conhecimento não gerou efeitos então o efeito do atraso só é contado a partir do momento em que ele toma conhecimento então essa redação aí eu não sei se ela se enquadra perfeitamente em todos os casos mas a ideia era de que algumas delas seriam por força legal e aí a por força legal é a partir do conhecimento mas aí se não eu entendo por isso que eu fiz essa ressalva que eu acho que está correto eu não estou nem questionando isso mas ela certamente pode gerar porque no limite a gente sabe que não não são todos pelo contrário isso pode ser uma situação absolutamente excepcional mas eu já vi caso em que por exemplo nesse exemplo que você citou o empreendedor porque ele tem outros motivos ele vai protelar a tomada do conhecimento o máximo que ele puder porque ele se utiliza desse tipo de abertura entendeu então o que eu estou colocando é uma preocupação por isso que eu fiz essa ressalva talvez nem couber essa alterar aqui porque está correto de novo o que você explica eu acho que faz todo sentido mas na medida em que pudermos evitar essas brechas digamos assim porque aqui é numa situação evidentemente de conflito que ela vai ser acionada que é numa coisa que ele está pedindo um excludente nós temos que agir no sentido de limitar esse excludente porque ele gera efeito para terceiros é só isso que eu estou dizendo quer dizer hoje não tenho dúvida que os nossos contratos nossos editais são muito mais claros do que no passado mas sempre que tem uma redação que dá margem a esse tipo de coisa é de alguma maneira um potencial problema para analisar depois é só nesse sentido quer dizer acho que na sequência a gente precisa debruçar um pouco aqui não sei se o escalante ia fazer algum comentário mas é como o Tiago colocou uma questão um pouco jurídica não dá para responsabilizar alguém que não tomou conhecimento daquele evento eu compreendo isso acho que não tem muito o que talvez no futuro pensar em desdobrar um pouco a cláusula como você falou tem evento que ele ocorreu ele que é o gestor ele está ali ele tem não pode alegar que não tomou conhecimento é um evento físico ali que aconteceu na instalação agora de fato uma decisão judicial como você falou ela pode ser tomada num momento ele tomou conhecimento em outro momento e ele só tem a obrigação de informar a partir do momento que ele tomou conhecimento por isso que eu acho que não estou nem sugerindo que altere isso aqui eu estou só usando esse exemplo aqui para ilustrar o comentário que eu acho que a gente avançou de maneira muito relevante muito importante nesse processo do chamado excludente responsabilidade o caso fortuito força maior mas acho que é uma questão que quanto mais a gente tiver objetividade nisso acho que menos risco e menos problemas a gente tem e o último comentário que eu faço aqui é esse esforço que foi feito e certamente aqui tem leilões importantes e só o fato de atualizar e como nós sempre fazemos a cotação do dólar para a última informação que nós temos certamente alterou de maneira importante eu até acho que agora está num patamar pelo menos na minha visão que tende a estabilizar um pouco mais essa questão e a data do dia 6 que está sendo programada aqui então para o período da tarde ok então em votação eu voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator proclama então que a diretoria decidiu pela aprovação do edital respectivos anexos do leilão 5 2015 leilão esse que será realizado então na BMF Bovespa no dia 6 de novembro 2015 às 14 horas que tem por objetivo a contratação de concessões para prestação de serviço público de transmissão de energia elétrica incluindo a construção operação e a manutenção de instalação de transmissão que passarão a integrar a rede básica do sistema interligado nacional nos estados de Alagoas Bahia Ceará Goiás Espírito Santo Mato Grosso Minas Gerais Pará Paraná Santa Catarina São Paulo e Sergipe Próximo item Mato Grosso